Oi pessoal, voltamos de novo. Como eu disse no vídeo anterior, todos os vídeos que nós preparamos eles são partes de uma pesquisa que nós fazemos ou solicitações que são feitas através do e-mail sobre sugestões, sobre dúvidas. Então nós temos o cuidado com muito prazer de desenvolver vídeos que possam ser lúdicos de forma a facilitar o dia a dia acadêmico. Então, quando vocês tiverem dúvidas ou sugestões, pode encaminhar para o nosso e-mail contato arroba nucleodoconhecimento.com.br que, havendo a possibilidade, nós temos muito prazer em desenvolver o conteúdo atendendo a demanda de vocês. Então, uma dessas solicitações partiu do que? Da dúvida de como estruturar ou o que fazer o estado da arte. Para quem vem acompanhando o nosso canal, nós fizemos dois vídeos explicando o que é o estado da arte, explicando para que serve, primeiro na teoria e depois nós tomamos um cuidado de fazer a explicação em termos práticos. E, mesmo assim, ficaram algumas dúvidas de como produzir, o que resultados eu posso ter do estado da arte. Então, eu separei para vocês quatro artigos, não são artigos nossos, são artigos que nós pesquisamos nas bases de dados, que se utilizaram do estado da arte para fundamentar, não só a metodologia, como também a conduta do texto. Todos eles são artigos científicos, todos eles utilizaram a base de dados, mas para transformar em artigos científicos. Então, nós temos dois artigos de revisão integrativa de literatura, um deles organizado por gráfico e um deles organizado por tabelas. Nós temos um artigo de revisão sistemática e nós temos outro artigo que usou como metodologia a descrição, sendo um artigo descritivo. Então, o primeiro artigo, ele é o artigo Ambientes Virtuais de Aprendizagem como Estratégia de Educação Permanente para Profissionais do Sistema Único de Saúde na Atenção Primária. Então, é um artigo de revisão, escrito por Valdete Lourenço Silva e Zileia Baptista Nespoli. Então, qual era o objetivo desse artigo? O objetivo desse artigo é discutir os desafios da educação permanente a distâncias, potencialidades, dificuldades e facilidades para implementá-las e os resultados desse processo. Então, o que as autoras fizeram? O que os autores fizeram? Eles fizeram o estado da arte daquele mesmo jeito que nós falamos nos vídeos e, como metodologia, eles colocaram assim. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva realizada na base de dados Cielo. Então, nota-se que para executar esse artigo, eu tenho a ciência que as autores usaram apenas a Cielo. Ou seja, se outros estudos quiserem ampliar essa mesma busca, essa mesma ideia de atualidade ou de estado que se encontra o tema, ela pode partir para a investigação em outras bases de dados, como a PubMed, a CAPES, a EBSCO e dentre outras bases de dados. Então, quais foram as palavras-chave? Atenção primária, ambientes virtuais. Nota-se que elas vão descrevendo passo a passo do que elas foram encontrando. Então, olha, foi na Cielo, meu estudo. Então, esse artigo científico, ele está baseado na busca do estado da arte, na base de dados da Cielo. Ela utilizou como palavra-chave, atenção primária, ambientes virtuais, aprendizagem. O que isso traz? Ele traz uma metodologia detalhada até onde vai as informações que se encontram nesse artigo. Então, eu posso falar assim, ah, mas esse número, ele não está correto, porque os ambientes virtuais de aprendizagem, eles têm sido tratados sob outra ótica. Tá, mas você está falando de quais estudos, de quais bases de dados? Porque na Cielo, ela é tratada desta forma. Então, você vai colocando as palavras-chave e vai descrevendo todos os processos que foram realizados. Então, nesse caso, a pesquisa dividiu-se em dois momentos. O primeiro momento se caracterizou pela busca dos resumos, ou seja, quando a gente clica, realmente, na Cielo não, porque a Cielo até traz a maioria dos artigos, é completo. Mas, por exemplo, na Bireme, na EBSCO, elas trazem os resumos. Então, você pode primeiro ler os resumos e do resumo fazer a leitura dos que te interessar e você vai selecionando. Lembre-se que é importante falar quais ou quantos artigos trouxe. Então, vamos supor, eu fiz uma busca na Cielo e trouxe 150 artigos. Então, eu coloco, trouxe 150 artigos. E após a leitura dos resumos, se separou esse tanto de artigo. No caso deles, desses autores, eles separaram aqui, olha, por palavra-chave. Então, o total de assuntos. Então, ambientes virtuais foram 30, sessão, atenção primária 500, educação permanente 500 e, no total, 580 artigos. Então, dos 580 artigos, é claro que elas não leram todos esses artigos. Elas fizeram as leituras dos resumos e separaram os artigos que melhor lhe cabiam. Então, segundo elas, Resumos que incluem os ambientes virtuais de aprendizagem, como estrelas de educação permanente para os profissionais do Sistema Único de Saúde, na atenção primária, que é o tema e o objetivo que elas estão colocando, elas foram investigando, foram separando isso. 23 da atenção primária, 21 de ambientes virtuais e de educação permanente, 16. Então, ó, 60 artigos. Então, durante esse período que elas estavam investigando, elas encontraram 580 artigos, tá? E desses 580, separaram 60, que é dentro do objetivo que elas estão investigando. Depois disso, isso aqui foi o estado da arte delas. Então, 60 materiais serviram para elas construir o conhecimento desse artigo delas de pesquisa bibliográfica descritiva. Então, elas fizeram a pesquisa bibliográfica e descritiva, ou seja, descreveram os resultados e o conhecimento dentro desses artigos. Então, elas contextualizam o texto, a temática dentro dos objetivos, dentro do conhecimento daquela metodologia. Então, esse artigo, olha, ficou um artigo de 17 páginas, muito bem escrito. Ele é todo o resultado daqueles 60 artigos que elas investigaram. Então, essa é uma das primeiras possibilidades que o estado da arte, ele proporciona. Outra situação que nós temos aqui. Ele é o artigo, neste caso, de revisão integrativa de literatura. Nesse caso aqui, as autores Gabriela, Marcelino de Melo Lanzoni, Bettina, uau, esse nome é difícil de falar. Vamos colocar Bettina Meirelles para não errar, né? Então, fizeram uma revisão integrativa de literatura. Então, a mesma coisa, elas começaram com o estado da arte da mesma forma do que está nos dois vídeos anteriores e escolheram a metodologia. Então, trata-se de um estudo de abordagem qualitativa para a identificação de produções sobre o tema liderança e enfermagem entre os anos de 1998 e 2008. Adotou-se a revisão integrativa de literatura. Elas explicam sobre o que é a revisão integrativa de literatura. Começam a colocar como foi feito, igual nós falamos. Então, aqui eles selecionaram a pergunta de pesquisa. Depois, definiram os critérios de inclusão e exclusão dos materiais. Representações dos estudos selecionados em formato de tabelas, considerando todas as características em comum. Depois, elas fizeram análise crítica dos achados, identificando diferenças e conflitos e interpretação dos resultados. Por fim, elas reportaram de forma clara a evidência encontrada. No caso delas, a mesma coisa que nós falamos dos outros vídeos. Então, elas selecionaram dentro desses critérios de inclusão e exclusão para atender os objetivos delas. E o que elas fizeram, por final? Elas fizeram um gráfico, porque o objetivo é investigar a incidência de materiais sobre a temática. Então, em 1998, elas encontraram um artigo. Em 1999, nenhum artigo. Então, o que a gente consegue ver aqui nessa tabela? Que o ano de 2004, ele foi o ano que mais se falou sobre essa temática que elas escolheram. Depois, em 2005, não teve nenhum. Em 2006, teve 6. Em 2007, 5. Em 2008, 5. Olhando só esse gráfico, o que a gente pode dizer? Ah, que a gente teve um pico do assunto do ano de 2004, que ele começa a ser mais evidenciado em 2003. Em 2004, ele tem um pico. Em 2008, ele tem uma sequência aí do mesmo número de interesse de 2007, de 2008, que também é o mesmo número de 2003. Então, é um tema que ele se estabiliza a partir de 2003. E aí, você pode perguntar, se estabiliza onde? Estabiliza como? Você volta aqui no estudo e vai ver quais foram as bases de dados que elas utilizaram. Então, aqui ó, a estratégia de identificação do estudo foi a busca de publicações indexadas nas bases de dados da Medline, tá vendo? E mais nenhum outro. Então, os artigos que vão tiver... Aqui em cima, se você ler detalhadamente a metodologia, você consegue ver as bases de dados que a pessoa procura. Então, você vai entender que esse resultado que elas conseguiram trata-se de um estudo feito inicialmente através da busca do estado da arte na base de dados da Medline. Então, assim, ah, mas eu senti falta, essa não é a realidade, porque se você buscar na Cielo, buscar na Capes, você tem outros números. Sim, tem outros números. É por isso que existe o estado da arte e é por isso que existe a metodologia para você especificar da onde que... O que está sendo feito, o que está sendo produzido nessa temática. Outro trabalho que nós temos aqui... É o trabalho da Carolina Mello, do Renato Alves e da Estela Lemos. Metodologia de ensino e formação na área de saúde. Revisão de literatura. A mesma coisa, se inicia com aquele processo de estado da arte e, nesse caso, segue-se para a revisão de literatura sistemática. Eles explicaram da mesma forma que os outros. Então, lembra que nós temos que detalhar o que nós fizemos de estado da arte. Isso vai produzir uma confiabilidade em nossos estudos. Por exemplo, naqueles estudos anteriores, nós vimos que cada um dos pesquisadores utilizaram uma base de dados específicas. Então, nada pode ser dito que aquele resultado foi errado ou que não é bem assim. Coisa que vocês vão ouvir muito de professores que... Mas eu conheço tal autor ou tal grupo de pesquisa ou tal assunto ou tal realidade dessa temática. Mas, nota-se, na metodologia é onde você esclarece tudo isso. Porque, quando você for questionado, sabe-se que aquela realidade que ele conhece não foi abordada porque o seu estado da arte foi feito na base de dados X, Y e Z. Ou só em uma, como no caso delas. Então, nesse caso, trata-se de uma revisão de literatura sistemática realizada em duas etapas. As buscas dos artigos que se iniciaram em janeiro de 2012 e se estenderam até abril do mesmo ano. E a seleção das publicações segundo os critérios de inclusão. A mesma coisa que os demais. Então, elas começam, eles começam elaborando aqui como foi feito, quais foram as bases de dados utilizadas. Nesse caso aqui, ó, elas colocaram a LILAX, MEDLINE e BEX, tá? Que são três bases de dados. Então, nota-se que o percentual, os índices, eles vão ser sempre dentro das bases de dados investigadas, da quantidade. E aqui, eles detalharam como foi realizada. Então, a primeira busca pelos descritores, nas bases de dados, os limites, o total de artigos, quais foram os totais de acordo com as palavras-chaves, critério de inclusão, critério de exclusão. Então, eles foram fazendo etapa por etapa, assim como nós falamos no estado da arte. Se vocês olharem cada artigo desses, eles têm informações diferenciadas. Bases de dados, meses ou período investigado, formato de seleção. Nenhum invalida o outro. Quanto mais rico for de detalhes da sua seleção, melhor vai ser para o seu estudo, porque coloca esse estudo num grau de maior confiabilidade. Dentro do que esses autores fizeram dessas três bases de dados, como que eles produziram em tabelas? Então, assim, os estudos que eles separaram, eles colocaram os autores, os objetivos, o método que eles escolheram e os principais achados desse artigo. Então, eles fizeram isso com todos os artigos. E daí, eles foram construindo resultados deles de acordo com a proposta do objetivo deles. Então, como é uma revisão integrativa, ela geralmente necessita de um detalhamento das informações melhor. Então, se vocês olharem esse artigo com calma, vocês vão ver que ele está muito mais detalhado na questão dos materiais escolhidos, do que se achou, do que os outros anteriores. Por quê? Porque a metodologia, nesse caso, ele é a revisão integrativa de literatura. Então, ele exige que esse detalhamento, ele seja maior. Esses quadros são todos quadros que vão relacionando os artigos escolhidos, os detalhes dos artigos escolhidos. Por quê? Porque da revisão integrativa, eles vão se contrapondo para entender aí o universo dos artigos. Por fim, o último artigo que nós escolhemos. Nota-se que essas não são as únicas possibilidades do estado da arte, tá? O que eu quis trazer para vocês, dos e-mails que nós temos recebido, é quais as possibilidades que eu tenho. Então, eu estou trazendo algumas possibilidades para se fazer com aquele estado da arte que nós tratamos. Então, a revisão integrativa da literatura é sobre a influência H1N1. Então, nesse caso, esses autores aqui, a Laura, Letícia, Flávia, Denise, Elvira, Silvia, Bettina, resolveram fazer uma revisão de literatura, ou perdão, um estado da arte para fazer o quê? Uma revisão integrativa de literatura. Então, ela coloca na metodologia. Trata-se de um estudo tipo revisão integrativa. A revisão integrativa é aquela em que as pesquisas publicadas são sintetizadas e geram conclusões gerais sobre o tema de interesse. Ok. Neste caso, já, essa revisão, ela começa a abordagem de uma outra ótica. Então, diferente daquele artigo que nós vimos anteriormente. Para iniciar essa revisão integrativa, nota-se novamente. O primeiro passo é o estado da arte. Então, como que eles fizeram aqui? Elas produziram também sobre tabela. Só que as tabelas, nesse caso, elas contêm informações diferentes do que as tabelas do artigo anterior. Então, como que eles decidiram organizar a tabela aqui? Título do artigo, periódico e ano. E aí, eles foram focando. Nota-se que eles fizeram uma única tabela dos artigos que eles escolheram. Os artigos que se adequavam nos critérios de inclusão, se adequavam nos critérios de exclusão e separaram por ano. E todos os resultados e discussões são feitos em cima desses artigos. Bom, dos materiais que nós temos observados, esses são os que mais são comuns a serem realizados a partir da perspectiva do estado da arte. É claro que esse estado da arte também pode compor dissertação, pode compor tese. E nós temos informações que algumas instituições de graduação têm pedido o estado da arte para a monografia. Então, o estado da arte, ele acabou sendo, por essa amplitude de bancos de dados, por essa amplitude de informações, uma das metodologias mais eficientes e o seu detalhamento que melhor traz qualidade para o seu estudo. Pois assim, você tira qualquer lacuna, qualquer dúvida que possa existir sobre a qualidade da sua pesquisa. Bom, espero que tenha ajudado. Se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem mais exemplos ou mais explicações com relação ao estado da arte ou a outros temas também, vocês podem mandar a sua licitação para o nosso e-mail, contato.arroba.nucleodoconhecimento.com.br Um abraço e até mais! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!